Se você não jogou, ou vai jogar, ou está jogando, esse vídeo é pra você, até porque existem dicas aqui que podem ser muito importantes. Mas pra você que ainda não jogou Anime Champions e vai jogar, esse vídeo aqui é especialmente pra você. Então, deixa o like aí pra fortalecer o Joãozinho. Enfim, mano, hoje eu vou dar dicas pra você, né, e explicar algumas coisas que quando eu comecei a jogar Anime Champions, não fui explicado, não tive essas dicas, enfim, vamos lá. Primeira coisa, eu não sei exatamente como está funcionando, né, mas provavelmente quando você começar no jogo, você vai começar aqui nesta ilha chamada Champions City, tá certo? Depois você vai desbloqueando as ilhas, enfim. Mas basicamente, não pula o tutorial, faz o tutorial, antes tava tendo um bug sobre isso, né, que tipo, você não conseguia, né, fazer as paradinhas, mas enfim, faz o tutorial e dá hora. Outra dica também super importante, tá bom? Uma coisa que é um fato, um fato, fato, fato é não gaste as suas gemas, não gaste os seus diamantes. Primeiramente que existem pouquíssimos métodos de você formar uma diamante aqui dentro do jogo, né. O primeiro método é você comprando, você pode vir aqui e comprar gemas, né, tipo, por exemplo, 99 Robux, você compra 5 mil gemas. É, 140 mil gemas, você, tipo, paga 2 mil Robux. Aí vai, né, se você quiser comprar, tem dinheiro, mano, mérito seu. Mas, né, a gente, eu sei que todo mundo não gosta de gastar dinheiro, né, não gosta de gastar as coisas. Ah, e também tem que lembrar que você tem os códigos, né. Existem alguns códigos que estão disponíveis no Anime Champions, né. Então, tipo assim, eu vou passar pra vocês os que estão disponíveis até a data de hoje. Então, tipo assim, é, é, tipo, depois de hoje, depois da data desse vídeo, esses códigos podem ser que não estão mais funcionando, beleza? Ó, os códigos que a gente tem aqui, que a gente pode utilizar primeiramente, a gente tem o Relase, que é esse aqui, tá, eu já resgatei, mas eu vou mostrar aqui pra vocês. A gente tem o 1 milhão, que foi quando o jogo bateu 1 milhão de visitantes. É, o Shutdown 3 eu ainda não sei se tá funcionando, mas é o Shutdown 3, tem ele pra você poder utilizar. Tem o Update 1, que provavelmente vai sumir quando colocar o Update 2, né. E tem o, é, o 100,000, né, seria, é, 100 mil pessoas jogando aí, né. Então, esses são os códigos que você pode utilizar, eles vão te dar dando gema. Mas assim, não gasta sua gema, tá. Use suas gemas com sabedoria. Mas por quê, João? Porque é o seguinte, quando você entrar no jogo, é, uma coisa que é legal deste jogo, é que você pode comprar, é, as Game Pass por gema. Então, tipo assim, né, qualquer Game Pass você pode comprar. É muito interessante, se você tiver uma graninha, isso tipo, mano, se você tiver, né, comprar esse Starter Pack, por quê? Porque ele vem com gema, vem com umas coisas, é bem legal, te ajuda muito no começo. Então, se você tiver a oportunidade de comprar, compra é baratinha, sem Robux, né. Enfim, se você tiver a oportunidade, se não, não. Então, vamos lá, o que que acontece? Todas essas Game Pass, elas têm um valor aqui. Então, tipo, vocês podem ver que eu tenho basicamente todas compradas, só não tem essa daqui. Mas, ó, 49 mil, 13 mil, a mais cara custa 70 mil, tá certo? Quando você chegar aqui, ó, exatamente em Hero Academy, na, na Academia do Herói, você vai ir passando as coisas, até que você vai se deparar com o seguinte, aqui um pouco pra, nossa senhora, parece que, é, tá indo mais rápido dando o dash do que que eu montaria. Enfim, é, você vai liberar esse lugar aqui. Esse lugar é o The Tower, que é onde você vai conseguir farmar gemas, tá? E o The Tower, ele é interessante porque é o seguinte, é, lá, você consegue derrotar e ir passando os levels e ir farmando gemas, só que, tipo assim, é, não reseta, tá? Então, por exemplo, eu tô no andar 130, não reseta, tipo, eu não começo toda vez que eu entro, eu começo do 1 e vou até o 130, não. Não, eu saí, perdi no 130, eu vou voltar no 130, então eu preciso derrotar o 130 pra conseguir, é, ganhar a recompensa. O que é recompensa, João? Dependendo dos andares, você vai conseguir algumas coisas, como, por exemplo, um personagem extra no andar 100, no 60 aqui, se eu não me engano, você ganha o jetpack, no 50 você ganha mais um personagem extra, no 40 aqui você ganha, é, esses tokens de talento, é, no 30 você ganha o hoverboard e por aí vai, tá? Mas o que que é legal? Vocês podem perceber, tipo, por exemplo, no andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 até o 9, você ganha 500 de gema. No andar 10, você ganha 2.500, no andar 20 você também ganha 2.500 e a cada 10 andares isso se repete. Ou seja, no meu caso, pra vocês terem uma noção, como eu fui do andar, é, 1 ao 129, eu ainda não fui no 130, mas vamos supor que eu tenha passado o 130, só de eu chegar no 130, são 13 levels, tipo, 13 andares 10, né? Que no caso, que é o que eu ganho 2.500, ou seja, só de eu ter conseguido passar esses 13, eu já teria ganhado 32.500, né? Só que faltam 130 andares, se a gente tirar 13, ainda tem 117 andares, né? Se a gente fizer essa conta vezes 500, que é o que a gente ganha, a gente ganha 58.500. Então, se você chegar até ali, é, até, até o andar 130, sem gastar nenhuma gema, você vai ter 91 mil gemas, tá? Sem contar as gemas que você vai conseguir ali com os códigos e com as outras coisas. Então, assim, só aí, você já vai, por exemplo, se você quiser comprar as gamepads mais barata, ó, Você consegue comprar auto-ataque, luck, você consegue comprar, nossa, deixa eu ver aqui, nossa, dá pra comprar muita coisa, dá pra comprar muita coisa. Então, tipo, você consegue aqui, ó, é, consegue comprar luck, você consegue comprar, é, autoclique, que nem eu falei, eu tô falando assim porque eu tô somando, tá, rapaziada? Dá pra você comprar esses demais dois personagens, que ele é bem legal, isso aqui ajuda muito, tá? É uma gamepads que eu super recomendo. Aí, outra também que é legal é você tentar pegar de dobro de money, tá? De dobro de money, é, deixa eu vir aqui, 27.500. Aí, pronto, já foi basicamente tudo. Então, dá pra você, tipo, comprar essas três. Mas, eu, sinceramente, se eu fosse você, tipo, é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu prefiro comprar gamepads mais cara, porque, tipo, juntar 70 mil, que foi o que eu fiz, é rajada demais, tá? Em nenhum The Tower eu gastei nada, tipo, juntei até o momento, né? Na verdade, eu gastei sim, porque no meio do caminho você ainda tem que comprar aqui o Radius, né? O Radius você paga por gema. E, João, o que que o Radius é, ó? Se eu ativar aqui, é, o que que acontece? Nessa linha aqui, ó, que tá passando, girando, vai ser aonde os meus personagens vão atacar. Tipo assim, como acontece? Se o meu time estiver ali, ó, se tiver com auto-click, com ataque, com auto-click ativado, ó, tudo que entra nesse range aqui, ó, ó, peraí, ó, ó, tá vendo lá, ó? Ó, entrou. Deixa eu ativar aqui, ó. Eita, eu acho que não tá, é que tá muito perto ali, ó, mas, ó, vamos ver se vai reconhecer aquele lá. Ó, vamos ver, ó. É, aquele lá não derrotou não, eu acho que é só mesmo nesse outro, nesse outro aqui, ó. Beleza, nesse círculo de fora aqui, reconhece o, o personagem pra poder atacar o inimigo, né? Mas, ó, tá pegando sim, eles acham que eles corrigiram. Enfim, basicamente nesse círculo é onde os seus personagens vão atacar e onde você vai conseguir pegar o seu Moni, tá certo? Ok, aprendido isso, é, já é uma coisa muito importante pra você saber utilizar suas gemas, não sair gastando de forma, tipo, totalmente aleatória. E, tipo assim, toda vez que você vê também esse gatinho aqui, ó, você pega. Por quê? Porque ele vai ser o que vai tá te dropando token de talento, né? Que, tipo, é, o talento na realidade é isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Pronto. Aqui mostra, tipo, qual que é o, 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 o talento, o talento do seu personagem. Então, tipo, quanto mais alto, melhor. E é com aquilo ali que você troca com aquele gatinho que você vai aprender sobre ele depois em One Piece. O legal é que o jogo, ele é bem intuitivo. Então, tipo assim, as coisas, elas acabam sendo auto-explicativas. Então, a cada mundo, você meio que passa por um tutorial te ensinando como fazer determinado tipo de coisa, né? É, tem missões que você, tipo, pode achar que você não vai conseguir. Então, fique tranquilo, tá? Porque, como, por exemplo, a missão do Cosmic, né? É, a missão do Cosmic, você vai, tipo, chegar no, em, em Demon Slayer e lá você vai pegar um Cosmic, tá? Lá em Demon Slayer você pega um Cosmic, então você pode ir lá em Demon Slayer e pegar o seu Cosmic, tá? É, lá onde você pega o primeiro, que é o Masquake, ou, né? O Apex Furry, que você acaba pegando ele lá e ele vai te ajudar pra caramba, beleza? Então, mano, essas são coisas importantes que você tem que levar em consideração, tipo, que são mega importantes mesmo, né? Pra você, é, depois não comer bola, porque, mano, se você gastar, tipo, por exemplo, com coisas, é, tipo, Damage Bust, essas coisas, tua gema não vai voltar, tá? Você vai ter que comprar outras, enfim, cara, isso aí é bem complicadinho, bem chatinho. E as missões também dão algumas coisinhas, né? É, não são tanto, mas dão. Eu acho que dão, é, Movement Tokens, né? Que são esses tokens que você troca, tipo, por Speed, por Double Jump, por Dash, enfim. Essas, essas moedinhas você troca ali, tá certo? Mas, agora tá uma das coisas um quanto tanto polêmicas, que isso daqui, mano, pra você que tá jogando aí, é, há um tempinho, eu duvido que tu saiba disso, tá? É, é algo que eu já faz um tempo que eu tô querendo testar. Só que, pra eu poder testar isso aqui, a gente vai ter que acabar indo numa ridezinha. Por que, João, vai ter que acabar indo numa ridezinha? Porque, cara, a gente, a gente corre risco aqui de morte, tá? Brincadeiras à parte, mano, aqui é, aqui o negócio vai ser sério. Então, eu vou aproveitar e eu vou pra ride mais difícil, que é essa ride aqui, ó, de Cursed City, tá bom? Essa ridezinha de Cursed City, que é onde tem um personagem de level mais alto, tá? Enquanto isso, eu vou passando a ridezinha pra vocês, eu vou explicando mais algumas outras coisas, tá? Você não tem que ficar preso, tipo assim, agora no começo, querer, é, ficar muito forte, tipo, ah, eu quero personagem mítico, eu quero isso, eu quero aquilo, não, mano. É, eu acho que hoje em dia você tem que se preocupar em conseguir chegar no último mundo. Depois, no último mundo, quando você chega, aí as coisas começam a ficar mais fácil. E sim, cara, infelizmente ele é um jogo que você precisa ter as coisas pra poder, é, evoluir, tá? Uma Game Pass que é muito, muito importante e que faz totalmente a diferença é o Lucky 1, tá? A Game Pass aqui, ó, que é baratinha, 7 mil. Então, cara, eu acho que talvez pra vocês seria o melhor, tipo, o kit básico, na minha opinião, pra você, tipo, começar bem, 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 bem mesmo. Você pega aqui, Auto Attack, Lucky, você pega Auto Click e você também vai pegar Fast Open, pronto. Você vai abrir mais rápido os personagens quando você for roletar, você vai ter o Auto Click que vai te ajudar, né? E, tipo, e você vai ter a sorte, que essa sorte, ela faz diferença sim, tá? Pode parecer, nossa, vacilei aqui, deveria ter ido pro outro lado ali, pro outro lado é mais fácil. Você vai ter o Lucky que vai ajudar. Inclusive, eu fiz esse teste, entre aspas, né? Eu peguei a conta do Nicolas, que é um amigo meu, que não tava conseguindo o mítico. Quando eu comprei o Lucky 1, aí finalmente veio, né? Eu ainda vou fazer, tipo, mais algumas coisinhas, tipo, mais alguns, né, mais algumas dicas, né? Tipo, eu vou fazer alguns guias ajudando quem é iniciante, porque eu sei que tem gente fraca no jogo. E tentar pegar uma dessas macetes, é tentar chegar até o Pro, né? Talvez eu faça até uma seriezinha sobre isso, se vocês gostarem, né? Da ideia desse vídeo de ajudando o pessoal, porque tem gente que, de fato, tem dificuldade pra poder entender algumas coisas. Às vezes não tem tanto tutorial em português, né? Porque, tipo, o pessoal, às vezes, não acaba explicando, né? Às vezes vai jogando. E daí a gente pode fazer esse esqueminha pra poder ajudar o pessoal que tá começando aí no rolê, tá certo? Mas, vamos continuar aqui, porque pra gente poder testar o nosso rolê, a gente vai ter que continuar ali até chegar, pelo menos, o boss final. Porque o boss final que vai dar margem aí pra gente poder fazer o nosso teste, tá certo? Então, assim, mano, esse negócio da Game Pass vai ser muito particular, né? Se você quer mais sword, se você quer, enfim, as coisas que nem eu disse. Vai chegar um momento que você vai ter conseguido farmar todas as gemas, mas isso, tipo, obviamente demora, né? Porque pra você ter uma noção aqui, ó, só em gema aqui, eu acho que tu vai gastar por volta de 200 mil, tá? Eu não vou fazer uma conta certa, mas, ó, só esses dois aqui já é basicamente 100. Mas isso aqui, 70, você vai gastar mais de 200 mil, tá? Você vai gastar uns 250 mil gemas, tá? Vai ter um futuro que, obviamente, você vai ter conseguido farmar essas quantidades de gemas, mas, pô, se 130 andares, eu conseguir farmar 91 mil, pra conseguir chegar, tipo, no andar 260, vai ter farmado 182 mil gemas. Tipo, se você tiver sorte de pegar ali os códigos e tals, ai, mano, quase caí, basicamente ali você vai ter um pouquinho mais, né? Tipo, talvez você tenha uns 200k, mas mesmo assim, cara. E isso aqui, tipo assim, eu tô sofrendo, eu não consigo passar do andar 130, tá? Eu não consegui passar do andar 130, porque tá muito difícil. Tipo, o boss ali tem 60 bilhões de vida, então, tipo, é uma coisa complicada. Mas você gratuitamente consegue, né, comprar aí as Game Pass. Eu teve, eu gastei Robux, tá? Eu gastei o total aí de mais ou menos 2.200 Robux, foi o que eu gastei. E o resto eu peguei tudo nas gemas, tá, rapaziada? Então, tipo assim, você consegue sim, free to play, né? Que é algo legal e que, obviamente, vai te ajudar. Mas, ó, agora, basicamente, a gente finalmente vai poder testar o que eu quero realmente testar. Deixa eu tirar as coisas aqui do boss, porque o que a gente vai fazer agora? Eu preciso do meu celular. Meu celular, ele é muito importante pro momento. Quando eu clicar no autoclique, eu vou deixar os meus personagens atacando. Ai, peraí, peraí, deixa eu só ativar o som aqui, porque tá sem som. Vamos lá. E o que que acontece? Logo vocês vão entender. Porque é o seguinte, normalmente, aqui, ó, o boss, eu vou deixar aqui, ó, vou ativar o autoclique e vou... Ai! Ai! Meu Deus, karma, karma, karma. Eu tô querendo fazer as coisas aqui e tava com outro negócio. Eu vou resetar o tempo, porque, tipo, basicamente eu não... Opa! Tô meio dano ainda. Ô, meu Deus do céu. Quando a gente quer fazer as coisas, tipo, ser mais fácil, tudo fica mais difícil. Então, vamos lá. Iniciar, autoclique e aqui, ó. Que eu coloco um outro autoclique pra poder ficar clicando. Isso não vai mudar o decorrer de toda a história, né? De todo o resumo. Mas isso daqui é só pra gente ter uma noção. Porque, tipo assim, eu quero realmente ver um teste, porque senão você pode ter sido sua vida... Sido enganado sua vida toda, tá? Isso talvez prejudique você que tem o PCzinho mais lento. Você que tem o PCzinho mais lento, tá? Então, por quê? Ó, vamos ver quanto tempo que a gente vai demorar ali pra poder derrotar o... O... O boss aqui. E depois eu explico pra vocês o porquê. Ó, na verdade isso é interessante, ó. Que eu cheguei a 305 milhões de dano ali de DPS. Porque isso vai ser uma coisa que vocês vão ter que prestar atenção, né? É... E eu quero realmente testar e ver se isso é apenas um bug visual ou se isso realmente é real, né? Porque se isso for real, mano, você tá sendo prejudicado. Essa que é a verdade, mano. Você tá sendo prejudicado aí. Então... Assim, não... Não vá comer toquita. Ó, vamos lá. Faltam 1 bilhão de vida. Aqui tá com 1 minuto e 53 segundos. Vamos ver, vamos lá. Será que dá antes dos 2 minutos? É, não vai ser antes dos 10 minutos, não. Dos 2 minutos perto, 10 minutos também não, né? Calma aí. 300 milhões. E... Parei. Tá? Deu 2 minutos e 7 segundos, tá? Agora a gente tem essa métrica aqui adicionada. E daí eu posso explicar pra vocês... Esse bugzinho aqui que não mostra o que tá escrito ali em cima é... 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 O tempo ali é trash. Mas tá, João. Por que que você tá falando tudo isso? Explica logo que eu tô ficando maluco. Tá. O negócio é o seguinte, rapaziada. A gente sabe que dentro do jogo tem algumas configurações. A... É... Uma delas é que, por exemplo, se a gente vim aqui, ó... Deixa eu vim aqui, Cursed e tal. Cês viram que eu bati basicamente 305 milhões de dano. Se você vim aqui em todas as habilidades, ó... Tudo aqui, ó... Tem aqui os gráficos. Aí tem HD Mode, que eu deixei em HD. Tem Show My Habilites. E tem Render Outer Champions. Eu vou deixar essa Show Outer habilidades pra ver se, tipo, não vai mudar em nada, né? Porque é o seguinte, ó... Se você colocar aqui, ó... Vamos deixar os bichinhos atacando. Vamos... Vamos lá. Eu vou conseguir testar melhor isso aqui quando eu chegar no mini-boss. Perfeito. Vai ser aqui que eu acho que a gente consegue testar. Vamos esperar os nossos personagens aí chegarem a tentar o pico de dano deles, né? E se tudo estiver correndo conforme o que é pra acontecer... É... É pra eu dar a mesma quantidade de dano, né? Mas, João, o que você tá falando? Basicamente, rapaziada... Uma daquelas opções, ela diminui o seu dano, tá? Ela diminui pelo menos o DPS ali e fica mostrando. Eu não sei se é um bug visual. Vocês podem ver, ó... Que agora eu não passei de 30 milhões de dano, tá? Eu não passei de 30 milhões de dano. Então, tipo assim... É... Quando você desabilita todas as habilidades aqui... Basicamente, você não dá o dano... Tipo assim... Não sei se é só visual, que nem eu estou falando... Ou se é algo que, tipo... Realmente não dá mais dano. Por isso que eu cronometrei o tempo que eu demorei pra derrotar lá o boss final. E agora a gente também vai fazer a mesma coisa quando a gente chegar lá pra poder derrotar o boss final. Pra entender se a gente dá mais dano ou menos dano e se isso realmente tá prejudicando. Porque, tipo assim... Foi uma coisa que eu vi muito ao acaso. Porque o que acontece? Eu deixo muito o jogo roletando quando eu tô, tipo, fazendo outras coisas. Como editando, jogando outro jogo. E se o jogo tá roletando em segundo plano e, tipo assim... Não precisa que esteja no gráfico no máximo. Eu diminuo tudo pra otimizar as outras coisas que eu tô fazendo. Então, pra poder, tipo, editar mais rápido. Pra poder, tipo... Se estiver em outro jogo e estiver gravando, não tá travando. Enfim. Então, eu comecei a fazer isso e eu me deparei que o meu DPS não tava subindo. Tipo... Numa vez que eu fui... Tipo, eu tava fazendo tower. Numa vez que eu fui, eu tava com 40 milhões de DPS. Aí na outra eu tava com 8. Eu falei, mano... Será que isso realmente muda algo? Então, é o que a gente vai ver agora. Se isso realmente é o maior bait de todos ou não, né? Porque a gente tá aqui pra desmitificar mitos, né? Então, já vamos pegar aqui, ó. Pegamos aqui. Veio uma Nishirin. Eu, na real, o que eu queria, mano... Era pegar mais coisa... Coisa do Tomioka, né, mano? Mas esse... Esse itenzinho que só o Tomioka tem. Vamos lá. Tá. Agora a gente vai desativar aqui, né? E a gente vai tirar a prova real pra ver se, tipo, essa questão do dano mudou alguma coisa ou não. Então, eu já vou zerar aqui. Vou clicar em autoclique. Cliquei lá. E já tô... Já tô aqui. Vamos ver se isso vai fazer diferença. Porque, ó... Vocês vão ver o meu dano. Vocês viram que eu cheguei a 305 milhões. E aqui, mano... Eu não vou... Eu não vou chegar nem a 100 milhões. Fica vendo. Ó. 227 milhões. Isso que eu só... Mano, isso que eu só... Mexi na questão dos gráficos, tá? Eu tenho que ver se isso realmente está mudando na questão do dano em si. Então, tipo assim... Ai. Desviei. Graficamente, ele não tá mostrando os ataques. Mas agora eu tenho que ver se, na questão de tempo, vai mudar algo ou não. Aparentemente, eu tô tendo a percepção que não tá mudando nada não. Mas, né? A gente fica desconfiado, assim, independente. É, rapaziada. Notícia feliz. Aparentemente, acho que não muda nada, tá? Aparentemente, não muda nada. Ainda bem que a gente fez esse teste pra poder, tipo, ter certeza que isso iria mudar ou não. É uma coisa curiosa, né? Que pode ter até vocês aí terem dúvidas. E podem até ter, tipo, pessoas que devem ter comentado sobre isso. Mas não mudou nada não, tá? Tipo, é... Assim, o que muda é que talvez... Aqui eu tomei um stunzinho, tá? Mas, ó. Tá com dois minutos e coisa. Tipo, se fosse tanta diferença, por exemplo, agora que eu tô dando 50 milhões de dano, né? Era pra, tipo, ter dado, tipo, um tempo bem maior, né? Porque, tipo, em teoria eu estaria dando metade do dano. Então, basicamente, não muda muita coisa em si, tá? Basicamente, mantém o mesmo. Então, se você joga com gráficos melhores ou gráficos piores, Não vai mudar muita coisa. Enfim, rapaziada. Era isso. Queria muito, muito, muito fazer esse vídeo pra vocês. Pra tentar ajudar ao máximo. Porque eu sei que tem gente que pergunta aí. Pede dica. Enfim, mano. Se vocês quiserem que eu faça um... Alguns... Um guia mais avançado. De tentando ajudar, né? Explicando aí um pouco mais sobre o jogo. Comenta aí. O papai pode ajudar. Enfim, rapaziada. Tamo junto. Tchau. Tchau.